Toda pizzaria tem, às vezes, algum problema de falta de pessoal. Mas o que você tem que fazer quando você vê que um funcionário falta com certa frequência? Primeira coisa, antes disso mesmo acontecer e para evitar que isso aconteça, as regras têm que ser claras para todo mundo. O que acontece quando a pessoa falta? A pessoa vai ter o dia descontado? Ah, vai tomar uma advertência? Enfim, tenha claras as regras, bem definidas para toda a sua equipe. Tenha as regras claras e você vê que isso está acontecendo com frequência com uma pessoa específica, você chama ela para conversar. Por quê? Porque ninguém está livre de ter problemas num dia específico e tem que faltar ao trabalho. Poxa, faleceu o pai do cara, tu acha que ele vai trabalhar? Eu acho que é perfeitamente compreensível que nesse dia específico a pessoa não venha trabalhar. Mas se você vê que um dia falece o pai, outro dia a avó, outro dia a tia e a avó, outro dia o vizinho, cara, fica complicado, né? Então, uma coisa que você tem que fazer é, seja claro e correto com as pessoas. Se você entende que a pessoa está faltando deliberadamente e isso está prejudicando a sua operação, não adianta segurar funcionário que não está comprometido, você vai ter que desligar. Mas, seja correto e honesto com todos. Se um funcionário faz isso e é desligado, outros que também fazem têm que seguir a mesma regra. Não espere que você, como líder, seja um bom líder privilegiando uns em detrimento de outros. Você precisa ser justo, você precisa dar o exemplo. E na sua pizzaria, o que você faz quando o funcionário começa a faltar? Me conta nos comentários.